A canção toca no rádio e não sinto mais emoção Eu olhando para o céu é só tristeza, a saudade vem Mas quando ouço o seu nome, uma parte de mim se vai E aí é só Abraçar a Neidega, Paredão, Paredão da Bíblia, da Valome Todo dia quando acordo eu não tenho paz Devia ter te dado flores Mas não te dei apenas um buquê de flores Como não pensei E hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu me dediquei Vejo que eu perdi a chance Eu sempre te amei Eu mudo meu sonho como pude perder você Sinto falta do teu cheiro, mas preciso ouvir tua voz E não há nada Nada que me faça esquecer você Mas quando ouço o seu nome, uma parte de mim se vai E aí é só Todo dia quando acordo eu não tenho paz Bebi ter te dado flores Mas não te dei apenas um buquê de flores Ou não pensei E hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei Eu vejo que eu perdi a chance Eu sempre te amei Eu vou tentar Reconquistar Para ali as becas Seu amor E eu te engano e não desistirei Eu reconheço que foi eu queerei Ao teu valor Devia ter te dado flores Mas não te dei Apenas um buquê de flores Como não pensei E hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei Vejo que eu perdi a chance Eu sempre te amei Central da Sofrença, Natan, CB, Escrito Divulgações Eric da Mídia, Luquinhas Divulgações Mais uma canção atualizada no repertório A volume William Caster Chupando aves Mandar um forte abraço ao meu empresário Igor Almeida Para o Pivete Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós É a nossa correirinha Hoje eu levo a ter a cama Tomei um café Eu cheiro nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não precisa de muito Atenção quem tá comendo água diz E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé É por isso que eu sempre digo É melhor sofrer tomando cachaça Do que na hora de tomar no gai Tá falando, meu não só Amém, meu gosto Na sábia, 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 sábia Já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós A nossa correirinha Hoje eu levantei na cama Tomei um café Eu cheiro nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não precisa de muito Pra ser Vou deixar com vocês, vocês aí Eu só preciso do dinheiro E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé A galera que tá na frente do paredão Tá falando, hein, mano Não precisa de muito Pra compreender Na mente das crianças E novos também é E o resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Abraçar meus divulgadores O cheiro no coração Tamo junto A galera de Som de Mala A galera dos Paredões Bora, Pivete Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Tenta ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha E a responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança em mel Vou dar um forte abraço A minha galera do Sul do Motivo Alô meu parceiro Júnior do Celta Fernando Sol Baredão do Arthur Baredão os Brogner E Santana Maranhão Baredão Top Biques Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado Ninguém me respeita Ninguém me respeita nessa cidade Joga a mãozinha, joga a mãozinha E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança em mel Amante não usa aliança em mel Paredão Damião Transforme RG Paredão O senhor de Paredão Carreta, time e sua guia Alô meu parceiro Nanã Pleniações Alô meu parceiro Léo do Gol Demi Portes Boca Paredão Parceiro Vitor Costa Eu queria ser uma pessoa igual algumas pessoas que eu conheço por aí Terminando o relacionamento sério e na primeira noite esquece Do tipo que termina e já se bota no passar Como se o coração tivesse superado Vendo a tempo de esfria direito e já parece com alguém do lado Eu queria ser o fela da puta Cachorro daquele esquinete O louco não tá nem aí Mas eu sou do lado que chora que bebe Isso me entristece Eu queria ser o fela da puta Cachorro daquele esquinete O louco não tá nem aí Mas eu sou do lado que chora que bebe Isso me entristece Eu sou do tipo que fica correndo atrás Enquanto o outro lado esquece Do tipo que termina e já se bota no passar Como se o coração tivesse superado Como se o coração tivesse superado Vendo a tempo de esfria direito e já parece com alguém do lado Eu queria ser o fela da puta Eu queria ser o fela da puta Cachorro daquele esquinete O louco não tá nem aí Mas eu sou do lado que chora que bebe Isso me entristece Eu sou do tipo que fica correndo atrás Enquanto o outro lado esquece Enquanto o outro lado esquece Eu sou do tipo que fica correndo atrás Enquanto o outro lado esquece Vem mais um no repertorio que a galera gosta Bora William Caster Chupando rales O repertorio atualizado Bora Pivete Passei a noite claro Eu não consegui dormir Me ando lá pelos bares Esperando a mim O primeiro refúgio Perdi um café Que vem amar o quente Me tire do pesadelo O dia inteiro Mas eu não Apenas a mão se em cima e diz vocês Os viados são mais alentos Na igreja vou entrar correndo Esses flores convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Dane-se esse teatro Vai pro seu vida agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Passei a noite claro Eu não consegui dormir Me ando lá pelos bares Esperando abrir No primeiro refúgio Que vem amar o quente Me tire do pesadelo E satirei o treino E risquei o dia inteiro Mas eu não Joga no chão que a galera canta Vocês, vocês O dia do seu casamento Alô, meu vingues Que esses flores convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Dane-se Dá valor, meu vingues Olha pro seu preto agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Alô, meu parceiro Bruno Cedes Geovano Dolodes Dá valor Mandar um forte abraço Ao meu empresário Igor Meida CH Produções SP Promoções Bora, Pivete Dá valor, homens Vê mais uma que a galera gosta Dá valor, meu sonho Bora William Caster William Caster Chupando rales Repertório atualizado Pra comer água Bora, Pivete Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar Pela última vez Eu me arrume pra você Reserir das dezassens Aquele quarto Que a gente era freguês Agora tá nós dois Olhando no espelho do teto Você chorando E eu quero Porque quando essa luz Acendei Esvaziou essa banheira Tô perdendo o amor Da minha vida Atenção, você em cima Vocês cantam, vai Vamos morar nesse motel Enquanto o time de verão Enquanto o time de verão Enquanto o time de verão E tá no frigor Vai Nós dois aqui não sai Vamos ficar de novo Vamos ficar de vez Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais É por isso que eu sempre digo É melhor sofrer tomando cachaça Porque namora do que namora Porque namora de outro lado Agora tá nós dois Enquanto o time de verão Pra gente suar Enquanto o time deve evitar No frigo avar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Na última vez não acaba mais Mais uma canção no repertório Pra sofrer e recordar Chocando o Halles Repertório atualizado Pra tocar nos paredões Dá volume Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Me diz que o bom da vida Dá volume, não sonha, mora com a meada Me diz que eu tinha uma boa cor Vou curar ali meu passageiro Beijando as quatro ou cinco bolas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou-se de mim Não tem cheio Aí lembrou Quem tá comendo água de verdade Joga a mão sem cima e desai Me deixou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou a gelada Lembrou da minha coberta Sabe se é alguém perfeito Que você tanto espera Aí você se lembra Que a gente se completa Se for um pouco esperta Sabe se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí lembrou da minha coberta Aí lembrou-se de mim Não tem que ser Aí lembrou-se de mim Deixa no chão que a galera canta Vocês Deixa no chão que a galera canta Se for um pouco esperta Eu era Eu era Eu era É melhor sofrer bebendo Então vem cá Que acaba existindo amor Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Chupou no rales Repertório pra tocar nos paredões Sabaí do Brasil Nós vamos ver Sucesso meus parceiros Viquem milulinha Bora o pivete É história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Amor 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 Que já ficou embriagado ouvindo essa canção Alô Gilson, Gilson Drinks Me veja uma dose de seleta aí Vamos cantar essa canção A galera que tá comendo água na frente do paredão Dá valor ali Vale as mecs, chupando rales Repertório atualizado, vamos cantar vai Primeiramente clare suas armas Já me machuco é tanto a churras Vamos lá, mas Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que está esperando uma crítica Eu tô com medo dessa briga Hoje não tem final, hoje não tem vítima Não tem plateia A galera no fundo joga a mãozinha em cima Banda minhas mecs Você com rala me atacando e eu só corro um beijo no tronco Você sabe que a gente não tem moral Joga a mãozinha pra cima e diz Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com rala me atacando e eu só corro um beijo no tronco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com rala me atacando e eu só corro um beijo no tronco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro O mundo louco Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Discutando quem é o mais forte Você com rala me atacando e eu só corro um beijo no tronco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte E quem gostou faz barulho aí Obrigado pelo carinho minha linda O Amazonas Repertório Vamos embora Chubando o Rales Chubando o Rales O cantor apaixonado Chubando o Rales O cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Bora pivete Pegar as suas coisas e vem morar A minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu outro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos O mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua A lua Em direção A lua Em direção A lua Em direção Quero ser Quero ser Seu outro Seu outro amigo Seu outro amigo Seu outro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Que eu procurei Mas olha nós Nós dois Nós dois Nós dois somos humanos Em direção Em direção A lua Pra tocar nos paredões Pra tocar nos paredões É Bertor Lovo Chupando rales O cantor apaixonado É melhor sofrer tomando cachaça do que namorando e tomando gai Dá volume no som Para o Pervete Para o Pervete Culpado Eu mereço o adjetivo de Culpado Eu fui incompreensivo Até chamei de drama os meus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonhas que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te fiz com meu ego O que doeu em você Pode ter certeza que está do inimigo Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei com essas palavras de perto Como eu te amo Do nada mensagei visualizada E gelei quando eu vi o digitando e recebi o Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que estava errado Se dependesse de mim estava perdoado Eu sei que é fora carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dobro desse estilo Dessa semana Ai ai Chupando 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 Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado Se dependesse de mim estava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu tenho tudo pra se enxergar o seu sofrimento Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado Se dependesse de mim estava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Eu virei dono desse tipo essa semana Mais uma canção no repertório pra sofrer, bebê Chupando rales pra tocar em todos os paletões Tava aí no Brasil Tava aí no Brasil Tava aí no Brasil Tava aí no Brasil Bora, pivete Mas se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo naqueles que tiram qualquer um do rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo Preferido agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida De pilantra Bora, minhas becas Dá volume no paredão Bora, pivete Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida De pilantra É o kit preferido Beijar na boca chupando rales E tomando uma Ouvido chupando rales Bora, pivete Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo naqueles que tiram qualquer um do rolê Mãozinho em cima e canta, vai Tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo Preferido agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida De pilantra Tira essa pulseira do meu braço A galera que tá na frente do paredão Traz uma cerveja dessa pra mim que eu vou beber Preferido agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida De pilantra E o nome de CH Produções ST Promoções Chupando rales Manda um forte abraço pro empresário Igor Almeida É o nome da feira Bala Pivete Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noiva Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você quis Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica Mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noiva E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica Mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noiva E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Vai deixar eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Vem mais um aviso Vem mais um arrepertor Bora Abraçar a galera da Clínica Meu Dente Alô meu parceiro Fernando E vamos ter as super promoções CH Produções Boa noite Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes o agora e o depois Por que você me deixa tanso Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não soube que eu ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem E eu tenho os meus desejos e planos Secretos, só abro pra você, mas ninguém Por que você? Por que você me esquece e sonha E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me encaminhar Vocês! Quando a gente gosta é claro que a gente cura Fala que me ama só, que é da boca pra fora Por que você me engana ou não estava cura Iê, ie, 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 ie Onde está você agora? Mais uma canção pra beijar na boca e sofrer Bora, pivete, chupamos raves Pra trocar em todos os paredões, tava aí do Brasil, tá bom, vamos Não sou nem quero ser o seu dom É que o carinho às vezes cai e vem É pra beijar na boca Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém A galera que tá bebendo, joga a mãozinha e diz Vocês! E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me encaminhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só É da boca pra fora Você me engana ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? Sextou e a moeda não caiu ainda Cadê meu Pix? Não tô te comprando, cadê meu Pix? Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Não tô te comprando, cadê meu Pix? Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Nada ainda Não tô te comprando, cadê meu Pix? Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Nada ainda Não tô te comprando, cadê meu Pix? Vem se mora aí Prestei a zorra do serviço Olha só que laranjada E meu Pix nada E meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar as contas atrasadas O meu Pix nada O meu Pix nada Prestei a zorra do serviço Olha só que laranjada E meu Pix nada E meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar as contas atrasadas Meu Pix nada Meu Pix nada Cadê meu Pix? Não tô te comprando, cadê meu Pix? Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Não tô te comprando, cadê meu Pix? Nada ainda Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Não tô te comprando, cadê meu Pix? Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Vai pagar que dia? Cadê meu Pix? Bora, pivete! Dá volume no som E a galera que não gosta de pagar tem que ouvir essa canção A galera que não gosta de fazer o Pix Chupando rales Bora, pivete! Alô, meu parceiro, mil viagens, bora! Prestei a zorra do serviço Olha só que laranjada E meu Pix nada E meu Pix nada E meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar as contas atrasadas O meu Pix nada O meu PIX nada Prestei a zorra do serviço Olha só que laranjada O meu PIX nada O meu PIX nada Tô precisando do dinheiro pra pagar conta atrasada O meu PIX nada Atenção caloteiro Cadê meu PIX? Não tô te comprando Cadê meu PIX? Só tô te lembrando Cadê meu PIX? Nada ainda Vou ficar no aguardo Só tô te lembrando Cadê meu PIX, hein? Não tô te comprando Vai mais daqui de ano Só tô te lembrando Cadê meu PIX? Vou te mandar a chave aí Cadê meu PIX? Só tô te lembrando Vai meu PIX Eu vou me dizer Há Produções SP Promoções Bora aí com Serra Preta Bora, Pivete Cadê meu PIX? Sucesso do nosso CD Vamos embora Bora minha banda Chocando rales Repertório atualizado pra bater os paredões Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia A galera que tá comendo água na frente do paredão Joga a voz em cima Vamos cantar, vamos cantar Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho Quando fui no áudio Vocês! Quando eu rematava, bebe desvotado Sem ver o tronco nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas A galera que tá comendo água A galera que tá comendo água Joga a voz em Deus E o sinal de fechava Eu engasguei no choro Na marcha Ao som de buzinadas Com nada a ficha caiu E ela me traiu E se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormir É por isso que eu sempre digo É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gás William Caster Chupando leves Bala, pivete Dá uma lua, vindo, sonho Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho Dando play no áudio E ela me imando na madrugada Quando ela tava Bebe desvotado Sem filtro nenhum Nas suas palavras Fechei o vidro E enxuguei As lágrimas E o sinal A brisa Fechava Eu engasguei No choro Na marcha Ao som de buzinadas Com nada E a ficha caiu E ela me traiu E se distraiu E se distraiu E se distraiu Andou um áudio equivocada E subiu E o sinal Abriu E o sinal abriu E fechava E eu engasguei E o sinal abriu E o sinal abriu Ela me traiu E o sinal abriu Bora E o sinal abriu E o sinal abriu E o sinal abriu Do meu lado Que pena mesmo que você Não sobe na garupa Do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro Pedir pra o seu pai se casar com você Ele falou só não aceita vai querer Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer nove o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Bora minhas veques Amor Abraçar a galera na frente do paredão comendo água com a gente Tamo junto Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente Arrocha, arrocha e mexe, vira, vem Eu gosto é assim Comendo água Tamo junto meu irmão, cheiro no coração Falou meu parceiro aqui da mídia Caio Stratos David Cedence Eliomar Cedence Bora Sacri Cedence Bora, bebete Eu lembro quando a gente se conheceu Eu tinha Nesta tarde eu vou tomar uma dose com você Pedir pra o seu pai se casar com você Ele falou só não aceita vai Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer nove o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Bora! Alô, João Lima, divulgações Bora, vitor, recordeções Rami Cedence Que é pra gente fazer nove o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Arrocha e mexe, arrocha e mexe Dá volume no som Willian Caster Chupando o Rales Repertório atualizado pra tocar nos paredores Segura baixinho, baixinho Chupando o Rales Mais uma canção atualizada no repertório Pra sofrer, desejo Toma a mão, Lê Chupando o Rales Gusta Serrote, divulgações O Mural de Serrolândia O gosto do meu beijo Já tô vendo ela aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando Só me achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormi de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Dormi de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Chupando o Rales Repertório atualizado Dá valor, Lê O nosso beijo E você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo ela aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando Só me achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormi de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Abraçar a galera dos paredões Comendo água pra gente Bora, Prisete Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormi de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Chupando alis Essa casada aqui com muito carinho A toda a galera que come água Tava o nome no som E para vender Alojá e paredão Caminhãozinho arraivado Bora Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou Juras de amor Não quero mais ouvir Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir A galera que tá comendo água Solta a voz que dá pra gente Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixa tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Abraçar a galera do Palio Canabrava Paredão Bruno Castro Paredão Potência Caminhão Bancada Vem a C10 Bob Verde Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Não posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Juras de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Deixa eu baixinho Que a galera vai cantar Vocês Você inventiu Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Dá volume no sonho Bora beber Bora minhas veques Sim, mentir Eu acho que te amo Me deixa tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sim, mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Eu vou te amar um pouco mais Oh, sem mentir Eu acho que te amo Me deixa tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Sem mentir Essa canção A verdade afoga os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaços de mim Em camas variadas Amores mal vividos Amores mal vividos Bocas mal beijadas Doites mal dormidas Sem saudáveis Sem saudáveis A razão E a culpada Então Como tem coragem de ficar Falando mal dos meus vícios Se eles estão causando O que fez comigo Como tem coragem de falar Errado Se eu só te esqueço assim A vez tens em água Oh, 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 oh Oh, oh, oh Não tem coragem de falar Deixa baixinho, deixa baixinho Os meus vícios Se ele está salvando O que fez comigo Ô como tem coragem de falar Vou tomar um ano Tá bestezinhado Eu e pedaços de vinho Em camas variadas Para o pivete 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 Para o pivete